Como está? Muitas pessoas estão alarmadas. Como está aparecendo câncer de intestino em pessoas públicas, pessoas famosas, conhecidas de todas as pessoas no mundo todo? E agora também aqui em especial no Brasil. Nós podemos citar o que é público, por exemplo, o Pelé, a Simoni, que era a cantora do Balão Mágico, agora há pouco foi publicado a Preta Gil, e entre outros. Então os pacientes têm me perguntado muito, os seguidores, para eu falar alguma coisa, por que está aparecendo tanto isso? E é um vídeo extremamente importante, um vídeo para a vida, um vídeo que eu digo que todas as pessoas do mundo deveriam assistir pelo menos uma vez. Então faça um bem, porque esse vídeo é de utilidade pública. Clica onde dizem compartilhar e passa pelo menos para os seus familiares. Se não quiser passar para os amigos, para os familiares próximos, compartilhe. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, primeiro um pedido. É importantíssimo para o nosso canal, não esquece, o canal não é meu, é seu, é meu, canal gratuito. Clica onde diz curtir, dê um like, é irrelevante para você, mas para o nosso canal é importante, o YouTube passa para mais pessoas. E a outra coisa, que se você não é inscrito no canal, clica onde diz inscrever-se, é gratuito, vai aparecer no sininho, se você clicar você vai ser avisado porque nós estamos com publicações atualizadas. Muitas pessoas gostam do canal Planeta Intestino, porque nós só trazemos informações com comprovação científica, mas não são inscritos. Faça parte, clica onde diz inscrever-se e faça parte da nossa família Planeta Intestino. Eu estou finalizando a nona videocolonoscopia do dia, já é noite agora. E assim, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar alguns fatores de risco para o câncer do intestino. Nós temos outros vídeos no canal, se você escrever, doutor Fernando Leuze, câncer do intestino, vai aparecer vários vídeos, inclusive uns que eu só falo sobre o fator de risco. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo nesse vídeo aqui, porque eu quero trazer uma lição especial. fator de risco. O que pode causar, levar, facilitar a evolução para um câncer do intestino? Primeiro, genética familiar. Pessoas que têm familiar de primeiro grau com história de câncer do intestino, existe um risco aumentado de ter câncer do intestino. Outra coisa que você falava muito pouco, e hoje em dia já é documentada. Pacientes diabéticos que não têm um bom controle, que não fazem um tratamento adequado com um endocrinologista e mantém as taxas de glicose sempre muito elevadas, também é um fator de risco. Outra coisa, pessoas sedentárias e obesas. Cada vez mais a obesidade está sendo relacionada com câncer de colo. Quando fala colo, a gente fala de intestino grosso e reto é a parte final. Quando fala câncer de intestino, colo e reto. Ou câncer de colo, só a parte do intestino grosso e reto é a parte final. Vamos falar então de câncer de intestino para ficar uma coisa mais global, porque esses fatores de risco não são péssimos, tanto se for câncer de colo ou câncer de reto. Outro detalhe, pessoas que consomem poucas fibras, pessoas que a sua comida está só envolvida com muitos corantes, mas não tem corante, até em carne estão colocando corantes, bolos com corantes, doces com corantes. Pessoas que consomem demais embutidos, excesso de peito de peru, salame, salsicha, provolone, carne seca, carne de sol, charque. Nós sabemos que tudo isso aí libera muito no intestino, depois da digestão, algo chamado nitrosaminas, que isso aí tem fator teratogênico, ou seja, ele pode facilitar a evolução de um câncer, porque pode dar um início a alguma alteração na célula, porque nós sabemos que o câncer é uma alteração em uma célula que começa a ficar defeituosa, que começa a se multiplicar, ok? E todos esses alimentos aí, eles causam uma alteração da nossa microbiota intestinal, fora do intestinal, chamado desbiose, que nós sabemos, por que nós dizemos que o intestino é o segundo cérebro? Porque na verdade, todas as nossas ansiedades, preocupações, desemboca onde? No intestino. Isso não está com a tua microbiota intestinal sadia, boa? Vai ter relação com doenças de todo o corpo. Nunca se imaginou de falar de esclerose múltipla com relação com desbiose? Nunca se imaginou de falar em talvez uma possibilidade de um autismo por alteração da flora intestinal da mãe? Nunca se imaginou isso aí? Nunca se imaginou de falar em depressão, ansiedade, relação com desbiose intestinal? Então, é muito importante cuidar a sua alimentação. Outro fator de risco que ele é, na verdade, controverso, eu digo, por mais que pessoas não gostem de ouvir algumas coisas, quem tem que falar sou eu que sou especialista, né? Sempre nós dizemos que consumo de carne excessivo, mais de 500 gramas por semana, tem pessoa que come um, dois bifes e já tem 500 gramas, bifes grandes, né? Aumenta o risco de câncer de intestino. Surgiu alguns estudos observacionais, uns estudos com milhões de pessoas que mostrou que não tem tanta relação o consumo de carne. Mas, carnes, quando são feitas em altíssimas temperaturas, que podem liberar algumas substâncias que podem evoluir o câncer de intestino. Mas, ainda em palestras, se me perguntam, eu digo, excesso de carne vermelha, existe um risco ainda causal em relação à parte de câncer de intestino. Sedentarismo, pessoas que não fazem atividade física nenhuma, também tem relação. Pessoas que passaram seus 45 anos, porque, na verdade, a idade, ela é um fator de risco para câncer de intestino. Cada vez mais temos observado câncer de intestino em pessoas mais jovens. Cada vez mais temos observado isso no meu consultório, na minha clínica diária, no nosso serviço de videocolonoscopia. Cada vez mais temos observado isso. Esses são os grandes fatores. Poderia citar ainda a doença de Crohn, o retocolite. Quando não é tratado, não está bem compensado. Existe 10 vezes o risco aumentado de câncer de colmo. Mas, se você está em tratamento e está desinflamado, o teu risco é igual à população geral. É que nem o diabetes. Se você está tratando e está bem controlado, ok. Pessoal, isso é importante? Claro que é. Isso é óbvio. Eu tenho que usar um probiótico, organizar flores de intestino. Tudo é importante. Temos vídeos no canal. Mas eu quero falar o seguinte. Por que está surgindo tanto câncer de intestino, pessoal? Quem me segue sabe a resposta. Mas eu sempre digo que as verdades têm que ser repetidas. Porque o ser humano aprende com a repetição. Nós temos uma tendência de esquecer as coisas. Vamos lá. Por que não fazem a videoclonoscopia? Tem câncer de intestino de causa genética? Que a pessoa suje o tumor em uma fase muito precoce. Tipo, parte que é a polipose de anomatosa familiar? Tem. Mas a imensa maioria dos tumores de intestino é por causa de polipos que não são ressecados e evoluem para um adenocarcinoma. Polipos benignos, tipo adenomas, tanto faz se é tubular, tubulo viloso ou viloso, sofrem displasia leve até displasia severa. Depois vai para um câncer in situ, que é mais localizado, não invasivo, até um adenocarcinoma invasivo. Então, qual o segredo para nós sermos bem objetivos? Porque isso aqui é um vídeo que pode salvar a tua vida. Salvar a vida do teu familiar. Pessoal, por favor, 45 anos para cima, faça colonoscopia. Retira pólipo. Tirando pólipo, evita essa transformação. Eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes, quando a gente retira pólipo, eu digo, nós tiramos um câncer de intestino. Nós evitamos uma barriga aberta, uma rádio, uma quimioterapia, uma colostomia, através de um exame. Ok? Ah, doutor, eu falo, nós fomos do Brasil, é um exame caro, é um exame que o SUS demora para chamar. Eu sei tudo isso, tudo isso. Mas, eu te digo algo para você. Para quem pode? Nós gastamos com tanta bobagem. Nós fazemos empréstimos para tanta bobagem. Separa um dinheiro para fazer uma videoclonoscopia, se possível. Ah, doutor, eu não tenho condição. Aí, espera pelo SUS, encaminha pelo SUS, insiste, vai lá, pergunta-se. Não está na hora de te chamarem lá. Luta pelos teus direitos, quem não tem condição. Mas, quem tem um pouquinho de condição, separa todos os meses, um, e faz um exame completo no intestino, que é uma videoclonoscopia. Se você não tem sintomas e não tem histórico familiar nenhum, 45 anos, para cima. E tem na família alguém com câncer de intestino, familiar de primeiro grau, começa aos 40 anos. Se você teve na família algum que teve câncer de intestino abaixo dos 40 anos, tem que fazer 10 anos antes. Por exemplo, chegou um paciente para consultar comigo, faz umas duas semanas, que ele contou que o seu pai teve câncer de intestino aos 38 anos. E faleceu. Ele tem que começar aos 28 anos. Essa pessoa consultou comigo e tinha 22. 28 anos, tem que fazer. Ou, se você tiver sintomas, não tem idade. Hoje eu fiz exames em pacientes com 24 anos, outra moça tinha 32 anos, e um homem nós fizemos com 35. Dos 9 exames, 3 saiam pacientes com menos de 40 anos. Doutor, vai não lembrar quais os sintomas. Alteração do hábito intestinal. Defeca de um jeito, daqui a pouco muda tudo. Alteração do hábito. Ou, sempre defecou bem, já é. Faz um depoimento. Pode estar com 18 anos. Faça o exame. Esse é um grande erro dos médicos. Não é culpa de paciente. Médicos dizem, ah, doutor, mas diz isso para os pacientes. Você queixa e o doutor diz assim, mas não precisa fazer, você é muito jovem. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isso está causando muitos danos. Se tem sintomas, está com sangramento. Não justifica o sangramento do problema reto anal. Não tem uma doença hemorroidária, volumosa. Não tem algum tipo de fissura, defíscula anal, pólipo na região reto. É jovem. Independente disso, faça uma colonoscopia. Pessoas que têm anemia, que não descobriram de onde vem a anemia, sempre examinar o intestino. O lado direito do intestino é muito comum ter tumores na parte do lado direito por causa de anemias desconhecidas. Isso é muito, muito, muito importante. Resumo, pessoal. Faça. Está com dor abdominal, que não está descobrindo de onde vem a dor, faz o exame da videocolonoscopia. Está com a barriga muito distendida, inchada, já tentou tratamento, não melhorou? Faça uma colonoscopia. Você pode me dizer, doutor, e com quem? Pessoal, é o seguinte. O ideal, a videocolonoscopia, se você puder fazer com um proctologista, é o perfeito. Se puder fazer em ambiente hospitalar, com a presença de um anestesista, é o perfeito. Isso é o perfeito. Mas se você conseguir de outras maneiras, pelo menos fazer um exame com alguém que é capacitado para fazer, ok. Uma coisa que eu não posso esquecer de dizer, pessoal, que tem muitas pessoas se beneficiando, muitas pessoas aprendendo muito, mudando seus atos de vida. A nossa página no Instagram, ela traz um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando, underline, que é um tracinho baixo, lemos. Eu estou explicando bem, porque tem muitas páginas fake, tem mais de 60 páginas fake nossas. dr.fernando, underline, lemos. dr.fernando, underline, lemos. Confere lá, se inscreve lá na nossa página, vai se seguir lá que você vai ver que coisas interessantes nós trazemos lá. E se você não deu o teu like ainda, vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo. E compartilhe, faz um bem para alguém. Você pode livrar alguém de um câncer, de um intestino, como teve esses famosos que nós citamos, Pelé, a Simoni há pouco tempo, Preta Gino, tantas outras pessoas, que inclusive muitos tiveram já o câncer, que tiveram disseminado, porque o câncer do intestino libera muitas metástases para onde se não tratado, libera para o fígado, ou libera para o pulmão. E infelizmente 80% dos tumores intestinais diagnosticados já estão em fase avançada. Por que? Porque não fazem o exame precocemente, só fazem quando estão sentindo alguma coisa. Adoram o exame, mas eu não sinto nada, eu defeto bem, para que fazer o exame? Tem que fazer o exame. E em 90% dos casos, se descobrir precocemente, você está curado de um câncer de intestino. Siga a minha recomendação. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.